Opa! E aí, rapaziada, tranquilos? Trazemos pra isso agora o mod do Gabriel Besh. Pra quem não conhece, ele é um dos... Olha o moleque aí. Ele é um dos artistas de Madness Combate. E ele faz vários vídeos absurdos no canal dele. E o mod de hoje se chama Madness Vandalization. Bora reagir também à animação. Mas bora conhecer, são duas musiquinhas. Bora conferir, mas antes não esquecem. Se você curte FNAF, Madness Combate ou Custador de São Zoeira, inscreva-se, molequeão. Garanta o seu lugar é aqui. Bora lá, bora assistir. Partiu, moleque. Lembrando que esse mod... Ele é... Tá bonito, hein? Ele é do Bepanzu, Bepanzu. Que é o mesmo criador do mod da Sky, do mod da Sunday... Sky? Ah, não lembro não. É, do Date Week... Enfim. Vou esperar coisa boa, hein? Nossa! Bora! Caraca, mano! Que música boa! Bora! Caraca, mano! Que música boa! Caraca, mano! Pegou a arma! Nossa Senhora, ele tá batendo com o seu dedo no fundo! Tem que atrapalhar essa batalha de RAP, hein? Bora Muito vai errar Bora Que som Muito maneiro Tem um negocinho sujo Eita, matou Vagabundo Bora pra segunda música Caraca Primeira vez que eu vejo um grunt Moreno Nossa Aeita Nossa senhora Esse moeste é muito bem feito Nossa senhora Nossa, agora ficou uma anta Bem mole Nossa senhora Calma! Ai! Não! Morri! Meu Deus! Jesus do céu, dois minutos e meio longuíssimos! Nossa senhora, esse final é bravo, esse final é bravo, hein? Produção, me ajuda, produção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.